Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos, estamos começando aqui mais uma transmissão, agora final de liga principal da Games Academy. Sejam bem-vindos, estamos aqui eu e G5 pra transmitir Beast Mode contra Maxiolation e caiu a Gold TV pra mim. Travou o jogo todo, calma aí que ia rolar, ia começar a transmissão, deixa eu ver se eu consigo voltar a funcionar direitinho, mas enfim né, seja aí, seja bem-vindos e galera, nós estamos aqui na zoom.tv barra Games Academy, a sua casa do Counter Strike aqui na Games Academy e nós teremos pela frente Maxiolation contra Beast Mode como vocês podem ver aí na sua tela. Essas duas equipes que disputaram, curiosamente, no mesmo grupo, né? Na liga principal eram, quantas equipes foi assim, 32 eu acho? 32 equipes e elas estavam então, acabaram caindo no mesmo grupo que tinha um, e curiosamente, né, as duas equipes, né, melhor, uma das equipes, o Beast Mode conseguiu ficar colocado em primeiro e o Maxiolation ficou em terceiro colocado do grupo. Foi curioso isso porque o segundo colocado, eles venceu dos dois times. Os dois times que estão na final, eles perderam na fase de grupo pra uma equipe, mas essa equipe não jogou os outros jogos, não continuou no campeonato. Foi o Spanked, o Spanked venceu de 16 a 13 do Maxiolation e 16 a 14 do Beast e depois deu pista no campeonato. Olha só que curioso, né? Então aqui na final. Exato. Então aqui na final. Só que tá fazendo uma correção, a gente teve 38 times inscritos. 38 times inscritos, você vê? Isso, 38 times. Ah, beleza. Beleza. Deixa eu botar aqui que vai começando agora já, galera, o jogo. Então, 38 times inscritos, os caras caíram no mesmo grupo, uma sorte só. E daqui a pouco a gente fala sobre como é que foi a passagem deles nos playoffs. Eu notei aqui quem foram os adversários e tal, mas vou falar aqui quais serão os mapas dessa melhor de três. Mirage, Inferno e Dust 2, né? Mapas bastante comuns. Bastante comuns. O Echou falou que foi 40 equipes na principal agora. É, tá aumentando. Vai aumentando, vai aumentando até chegar até o topo. Isso aí. Bom. Acho que agora foi em G5. Beleza? Então? Foi. Então vamos pro jogo aqui, vamos pro jogo. Então aqui começando a equipe do Beast Mode. Parece que venceu a Rondefaca, o AMD acabou de pedir pra permanecer onde eles estavam. E aí o Maxiolation vai começar pelo lado pior. Mirage é o mapa de escolha do Beast. O Maxiolation escolheu Inferno e a Dust 2 ficou como decisivo mapa do confronto. Aproveitar que não começou o jogo aqui ainda. Parece que tá um pouco alto. Me dá o feedback se o som do jogo tá um pouco mais alto do que o normal. Pra gente comparar com a voz. Parece que tá sem som dos passos aqui. Tá bugado? É, parece que tem algum som dos passos que não parecem direitinho. Mas enfim. A gente faz o que é possível. E parece que já vai começar. Então não dá tempo de falar sobre os playoffs. Vamos falar sobre o jogo. E aí, rapaziada? Liga principal da Inzacara. Primeira edição. Outubro. Final. Beast Mode. Contra Maxiolation. Essa melhor de três mapas. PIDA e G5. Animando a sua festa. Na G5. Ai, ai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Apresentando os lineups. A equipe do Beast Mode tem o Norte, o Faísca, o Contro, o AMD e o Juninho. Do outro lado tem o Ru, o Leal Destroyer, o Equino, o RM1 e o F11 Zika. Começando aqui o mapa Mirage, né? Como já falei, é o primeiro do confronto. E olha só, hein? A estratégia da equipe do Maxiolation parece que é um fake. Tem três jogadores aqui do bonsite up para anos ganada já por cima. E dois jogadores lá pela B. Vamos ver se vai conseguir enganar, né? A equipe do CT, o Beast Mode tem que rotacionar os seus jogadores. A flash foi muito boa. Vai tirando o cara do L. Vai abandonando sozinho o cara da B2 que tá pulando por ali até agora. Enquanto isso, o F11 tentando pegar alguém dentro do bonsite. Vai dar a cara aqui por baixo o Beast. E acerta o HSM F11. Enquanto isso, cai o cara do bonsite B. Cai. O jogador do bonsite B, o Norte, foi finalizado. E a C4 foi plantada. Agora começa a rotação do jogador CT. Já tá aqui pelas costas o Contro. Mas nas costas ele vai vindo outro jogador. Mas conseguiu citar o HS já no Leal. E vai passando pra cima. Passe o seu equilíbrio no Moscou. E acaba dando de frente com o MD. Não dando certo sua trocação. RMO. Ai! Que bala tensa do Faísca. E aí o Ruto tem que acelerar o passo nas costas. Ele vai pulando aqui. Não chega a tempo. Ele que era o cara que tava lá no bonsite A. Enganando os jogadores do Beast Mode. Mas demorou muito pra fazer a rotação. A bela roda agora do MDB conseguindo as três eliminações. E o fake não deu muito certo. Vamos ver agora o que eles vão apontar aqui nesse... Eles vão fazer eco. Vamos ver se o time do Beast Mode vai apontar agora nesse anti-eco. Eles vão avançar. Vamos pegar recuado. Que é a melhor escolha. Pra mim o fake deu muito certo. Eles conseguiram destruir. Os caras dominaram o bombe. O problema foi o After Plante. Que foi... O After Plante, sim. É, lamentável. Enquanto agora, olha só a entrada no bonsite B da equipe de hoje de novo. Botou a fituada, a garela ali por cima. Já pulou, pegou o primeiro norte. Mas aí pulou de novo e pegou a bala na cara. Finalizado contra o segundo dano de P90. Pretendendo segurar os jogadores na passagem de cima. Não teve muito sucesso. Enquanto nas costas, chegando no MD. Vai fazer uma bang tabelada. Mas tomou também na testa. Chegou ali tudo. A chanta tava balando. E se deu mal. E olha só. O C4 não desceu da liberdade não, hein. Caiu o cara na van. Caiu o outro ali por cima. Mesmo instante. E o Equino já foi avistado. Ele queria pegar uma arminha. Vai chegar até o M4-1. Pode tentar fugir agora e fazer alguma coisa mais. Espera um pulo do control. Pulo esse que não acontece até agora. Escapa dos varados do Faísca. E olha. 45 segundos ainda pra ele, hein. Ele pode encontrar o Juninho que tá avançando nas costas. Juninho vai subindo aqui a rampa. Vai encontrar o Equino. E consegue a finalização, né. Por isso é que não ficou muito tempo ali parado. Tentando alguma coisa no cara pulante. E não deu muito certo. Exato. É o round agora da equipe do Maxiolation. Apesar de ser um eco seco aí pro... Seco, né. Eles conseguiram tirar duas armas ali da equipe do Best Mode. Tiraram uma Colt e uma Max 7, né, Bida. Uhum. Então, apesar de ser um eco seco, foi um bom round pra eles ali, né. Que são econômicas. Eco seco. Fizeram um armado agora mais cedo com a AK-47. Seu jogador, você não tem nenhuma dar o pico. O seu MD vai avançando. Onde tá o MD? Aqui por baixo. E o Equino tá por trás da Smoke. Vai conseguir buscar o primeiro MD. Mas não esperava o segundo jogador nas costas dele. Leva melhor. Enquanto isso cai agora o Equino. Aí tem o Control. Smoke ali por dentro do L. Uhum. Procura o jogador ali por cima. Vai procurando ali. Não entendi ninguém. Agora vem o Bish Control ali por dentro do Moscow 5. E não deu muito certo. Olha a HE na cara do Hu. E aí vai garantindo o round de novo aqui do Bish Mode. O RM1 vai ser surpreendido pelas costas em qualquer momento. Tá preocupado com o cara do L. Mas agora chegou o Faísca por ali. E aí o Leal Destroyer completamente exposto. Consegue derrubar ainda o Control. Mas acaba caindo logo depois. Acabou não tendo muita objetividade a equipe, né? Exatamente. Tentaram fazer um domínio meio ali. Mas acabaram morrendo ali por causa da ligação. Primeiro player ali da equipe do Max. Mas aí conseguiram pegar de volta a vantagem, né, Bida? Mas aí não conseguiram trabalhar. Eles ficaram parados muito no meio ali. Não trabalharam tanto a B1 quanto a B2. E aí a equipe do Best percebeu isso e avançou. E acabou conseguindo terminar o Vádio com tranquilidade. Pegando os jogadores de costas ali no meio. É, começando muito bem aqui o seu mapa de escolha. O bicho, olha o AMD tomando um HS. Já vai saindo aqui com um pouco prejudicado. Molotov ali por dentro. Enquanto cai um cara do Hélio. Leal Destroi ficou tentando, tentando até roubar. 1 minuto e 20 de round. Tem 4 contra 4. Agora Molotov no pé. No jogador enquanto o Juninho escondido. Ele pula dentro da ligação. Cai o AMD. E aí o Juninho continua por cima. Os jogadores estão insistindo nesse meio, cara. Eles não estão com as armas mais interessantes. Enfrentaram a distância. Na verdade, ele chegou até boa. Mas as outras armas nem tanto. Até que conseguiram tirar duas armas. Mas agora deixaram o Equino com 4 de vida. Tentando fazer qualquer milagre que ele conseguir. E se eles optarem por trabalhar pelo tapete? Não. Foi pela caverna. Foi pela caverna. Vem no walk. Juninho, não sei se chegou a escutar ele antes de começar o walk. O jogador. Mas já está correndo aqui em direção ao bom site A. O Faesca estrifando. Ele não viu. A cabeça jogou passando. Mas agora apareceu. E acabou com ele. 4 a 0. Ponto do bicho molho. Exatamente, Bida. Parece que a equipe do Max está conseguindo fazer mais eliminações. No eco ali. Do que no armado, né? Então eles têm que começar a trabalhar com mais objetividade. Os rounds agora a equipe do Max. E fazer o domínio meio ali. Resolver se querem botar um jogador no L ali. No Moscow 5. Ou na ligação. E voltar e fazer alguma tática, né? Eles estão fazendo domínio meio. Mas estão muito parados. Vamos ver agora. A avança agora aqui pelo Amé. E olha que linda bala do Equino. Veio pelo cantinho da Smoke. Já tirou o jogador da janela. Destrói a vida do AMD. E aí... 4 a 0 agora. 1 minuto e 20 round de novo. A equipe do Teorista está na frente. O país que faz aquela smoke para avançar ali na caverna. É bem interessante essa smoke. Inclusive, o Fer, né? Passou essa smoke na temporada passada. Na temporada de outubro. Na GA quando estava estudando Mirage. E agora nós estamos para a Dust 2, hein, galera? Quem quiser se inscrever ainda dá tempo de se inscrever na GA para a Dust 2. Até amanhã as inscrições. Era originalmente até segunda-feira, mas foi prorrogada até o dia 11 do 11. Então, quem quiser ainda se inscrever, a Dust 2 está disponível lá no aulas.gamesacademy.com.br. Agora, com 45 segundos de round, a equipe do Max Violet vai preparando uma entrada para o Bombo Site A. Está o Faísca aqui na frente. Tem o Juninho marcando ele por cima. Olha o Faísca avançando da caverna. Vai contrair os jogadores levando a melhor. Mas não! Acabou perdendo a trocação o Faísca. E lá vem o Max Violet para esse bomb. O Juninho está exposto. Caiu na caixa de fogo. Cai também o cara do L. E agora só o Norte. Está rotacionando ainda. Só que tem 20 segundos o Max Violet. Se o Norte... É. Vai fugir. Eu achei que ele ia tentar vir para o Abacete. Se tivessem tentado para o Abacete, como tentaram fazer... O Norte podia ter impedido o Pão de C4 e vencido o round ainda. Mas ele vai fazer para ser mais seguro. Um contra cinco jogadores. Melhor guardar minha arma. Exatamente. Seria bom a equipe do Max ir atrás. Apesar de estar com a economia vir para baixo. Indo junto ali. Eu acho que seria uma vantagem boa. E agora a equipe do Max, Bida, fez o domínio meio. Conseguiu fazer a primeira eliminação do cara da janela. Acabou deixando o Rho ali, o Player Costinhas ali na cadeira. E aí recuou e fez uma entrada B1, Bida. Agora eles jogaram totalmente certo. Foi quando conseguiram fazer o primeiro round agora de TR. É, o importante desse round foi aquela primeira... Foi o entry frag sem devolver nenhum, né? Exato. Tiraram o cara da janela depois da equipe do... Souberam trabalhar à vontade, né? Uhum. Até o final do round. Não precisaram de mais nada depois do estilo. E agora o Bishmold consegue comprar. Mas a gente tinha visto aqui os rounds ecos e forçados. Tinham sido até interessantes para a equipe do... Dos terroristas, né? Tirando sempre de duas armas. Então faz com que eles não consigam juntar tanta grana. A cara derrota. Então o Max Valencia já está com o dinheiro resetado, zerado ali. Eles precisam vencer esse round, senão o Max... O melhor. O Bishmold está com o dinheiro zerado, né? Se o Max Valencia vencer esse round, o Bishmold volta para o round econômico. Vai escamarca entrar no tapete. Tem o Juninho aqui por trás. Lembrando que essas duas equipes já estão classificadas na liga profissional da Games Academy para a próxima temporada, temporada de novembro, né? Essa aqui é a grande final para ver quem leva o título da liga principal. Da primeira liga principal. Faísca. Marca a saída do tapete. Até agora o F11 está chegando ainda. Vai alcançar agora a passagem. O Juninho também é de lado para ele. Acho que o Juninho está exposto. Não, vai recuando agora. Já conseguiu sair da visão. O F11 vai avançar. Conseguiu. O Faísca ali por cima. Sai na frente já a equipe terrorista. Molotov na areia. O Juninho vai ter que ser obrigado a fugir dali de dentro. Mas não tinha ninguém entrando ainda. Não teve aquele timing certo. Agora com a Molotov em entrada. Vai fazer passagem agora a jogadora de terroristas. Mais Molotov, mais Smokes. Vai chovendo granada. Parece bom o site. O Juninho tenta se mexer. Consegue levar o primeiro. Com o auxílio do MD. Só que o MD acertou um tiro de dar o P. Acertou um tiro de dar o P no próprio colega. Enquanto agora vai caindo ele pelo F11. O Contra está na cabecinha. Tem o Nott chegando pela base. Às vezes ele vai acreditar no round. Mas dessa vez esse 4 já foi plantado. Ele vai gastar Molotov quando tem uma smoke. Ele não vai ter visão do Ruh fugindo. E foi um pouco precipitado na minha opinião. Agora tem que fugir, cara. Não adianta guardar fim para cima. 4 contra 2. O Contra tirou o Ruh. Mas caiu. E agora o Nott vai acreditando também. Já levou o primeiro. Controu o segundo. Vai ser derrubado. Pelo jogador Maxiolation. O Equino é 4 o Bishmold. 2 para o Maxiolation. Exatamente. Bidei esse round. Na minha opinião, quem ganhou foi o F11 ali. Conseguindo ser um entrekiller ali pela região do tapete. Porque o Bishmold já tinha toda a leitura de jogo da equipe do Maxiolation. Eles estavam forçando já B1 com 3 jogadores. Isso aconteceu porque o DTR não fez o domínio meio. Eles foram 3 direto para o tapete da B1. E eles estavam preparando a entrada desde o começo de round. Então, pelo que acabou sendo um vacilo ali do Faísca sendo pescado no tapete. A leitura de jogo deles tinha sido boa. De novo, o Maxiolation conseguindo o primeiro frag do round. Tem sido aqui o diferencial para eles garantirem esse segundo ponto. E agora vai avançando o jogador pelo tapete de novo. O F11. E agora o MD está ali por cima ainda. Na posição de Faísca que foi pescar no ano passado. Só que no outro lado. Mais para direitinho. O F11 vai chegando por trás do tapete. Não vai ver ninguém. Provavelmente não vai querer entrar sozinho. Algo muito perigoso de frente da R&P. Vai fazer a Molotov ali por baixo. Esse MD vai querer comer ele. Só ele ficar aqui por cima. Continua na posição ainda escondido do jogador CT. Enquanto o Maxiolation ainda não resolveu fazer nenhuma entrada. Está todo mundo no walk esperando passar. Enquanto o Rui vai chegar até ali na frente. Não está muito confiante que está livre daquela posição. Está marcando, esperando o jogador aparecer. E a MD vai dar cara. Rolou uma flecha do próprio teorista que enganou o Rui. Enquanto isso lá na caverna já caiu. O R&M1. O Equino está de volta. Faísca aparece aqui por cima. Tenta pegar os caras do tapete. Não consegue o tapete. Mas a caverna ele leva o primeiro. E olha que round excelente do Beast Mode. Vai cair o Rui também. É só o Leal do Estranho contra os três jogadores. E vence o round eco. O Beast Mode. 5 a 2 agora. Para a equipe CT. É belo round agora do Beast Mode. O problema é que eu acho que o Maxiolation forçou lugares. Que não tinha muita movimentação. O tapete e a caverna ali. O R&M1 ali acabou entrando sozinho na caverna. Sem nenhuma banca. Nada para tirar o CT que estivesse cravado. Direto ali nele. Eu acho que isso acabou custando o round dele para a equipe do Maxiolation. E o Maxiolation tinha acabado de vencer dois rounds importantíssimos. Perderam um round que teoricamente seria mais fácil. E aí vão se complicando um pouquinho. Vão tentar devolver o Eco. Vão tentar devolver o Eco com o TEC 9. Vão avançando contra. Já levou o primeiro. Segura aqui. Mas acaba sendo derrubado já. O jogador está vindo pelo Eric. Outro terrorista. Enquanto vai avançando de lado. É pescado. Caiu a casa toda. Só o AK nas mãos. Nossa. Quase que o Equino alinhou os dois jogadores. O AMD sobrevive e consegue a eliminação. O terceiro Eco seguido da equipe do Maxi consegue fazer duas eliminações nesses Eco. E acaba sendo bom para eles. Acaba deixando a economia do adversário um pouco mais fraca. Pode ver ali a diferença de grana ali do Contra e do Norte. Vamos ver nesse armado aí o que vai acontecer. Vem dominando o meio daqui do Maxi. Ela vem dominando o meio. O Bishmo de AMD acertou o primeiro tiro. Deixando com dois de vida apenas o F11. E normalmente quando o cara toma bastante dano assim ele gasta todas as bombas dele. Para não desperdiçar o dinheiro desse round. Gastou o Smoke. Vai gastar o Molotov também. Daqui a pouco o outro vai avançando o Leal Destroir aqui pelo Eric. Contra o Contra muito cego. Contra o conseguiu recuar. Opa, Molotov no pé dele. Vai queimando. Demorou para sair um pouquinho. Mas conseguiu fugir ainda da área de dano da Molotov. O outro vai passando pulando ali. O AMD está com azar, hein? Deu bastante dano em dois jogadores. Mas nenhum dos dois caiu. É um tiro no pé do cara pulando. Outro tiro no cara avançando no meio varado. Agora tem o AMD com um de vida na janela. Vai tomar na cara do F11. O Norte e o Contra são os últimos dois. Cai o Contra lá pelo L. E o Norte, que é o cara de gente na B. Está desgraçando o time. Consegue gravar o Rú. Porém, que agora já sabe onde ele está. O equilíbrio vai poder plantar a C4 onde ele bem desejar. Vai ser para o L aqui na B. E o Norte está sem dinheiro para o próximo round. Acho que não adianta ele partir para cima nesse round não. Seu time também não está muito bem financeiramente. É um contra três, sem domínio de nada. Vai ser mais um ponto da equipe do Max Violation. O terceiro deles jogando de TR. É bom agora ele tentar manter, se manter vivo, né? Ele tirar o máximo de armas possível sem perder dele. Então, vamos ver o que ele vai conseguir. E belo round da equipe do Max. Bida, fazendo domínio meio. De novo, a F11 tentando pescar o jogador da janela ali. Acabou não dando muito certo dessa vez. Mas assim, eles fizeram uma marcação, fizeram domínio meio. Mas aí sim, agora de TR, tinha um jogador marcando a B2. E outro marcando a base TR ali. Porque o Faísca acabou avançando na caverna. O jogador conseguiu levar o Faísca ali sem nenhum problema. Então, acabou meio que deixando fraco, né? O bomb site da A ali, da equipe do Best Mode. Eles não souberam o que fazer. Não souberam reagir a essa morte de Faísca. E acabaram perdendo round. Agora vamos ver no forçado agora da equipe do Best Mode. O que eles vão fazer? O Norte, no final do round, tentou encontrar a WP da UMD. Não conseguiu encontrar ela. Mesmo assim, a UMD teve dinheiro pra comprar uma WP. Ele veio, pesca o Leal, destrói. Mas foi morto imediatamente pelo F11. Devolvendo o Frego. Isso, o Juninho tá marcando a ligação. Ele já viu o gol passando. Veio enfrentá-lo e não deu muito certo. Cai ali junto com as plantinhas. O jogador entra na ligação. O Norte contra o Ifaísca. Agora contra quatro jogadores. O Norte tá marcando ele por cima. O no varal do Smoke. Mas toma de volta. Toma de volta. É finalizado. Fica três contra três agora o round. E é como o Jicinho tinha falado. Forçado do Best Mode. Então, eles estão querendo frear logo. Mas não é assim que se faz, Norte. Ficou mostrando a ponta da arma pra fora da janela. O F11 conseguiu acertar um varal do nele. Não é tão difícil. Depois que você consegue ver a ponta da arma do jogador. Ou até um pouco mais do que isso. O Norte faz isso que é uma marca da ligação. O Contro tá correndo de um lado pro outro agora. Tem que saber pra onde faz. Se fica aqui. Se vai pra outro bombe. Parece que o Depositor não ficaram bom sitear mesmo. Mas ele tá muito exposto. Se ele não tiver o timing certo, ele vai ser pescado por algum dos jogadores terroristas. Tá marcando a ligação. Caverna agora. Vai sair fora. E na hora que o Jicinho tá entrando. Na hora que o Jicinho tá entrando. Ele resolveu dar uma saída. Enquanto o Faís sumarotou. Sumarotou o F11. Consegue levar o primeiro. O segundo tá na frente dele. Mas acho que teve um delay mental ali o Faísca. Pra perceber que o cara tá apontando a C4. Ele deu um passo a mais pra frente. Pra depois tentar fazer alguma coisa. Enquanto o Contro. Dia da WP. Preso na base. Ele vai querer avançar pela smoke. Subiu. Ninguém por aqui. Enquanto isso o R1 já tá rotacionando. Eu achei que ele ia rotacionar. Não, cara. Tapete não é uma boa opção nesse momento. Tapete não é uma boa opção nesse momento. O C4 não tá apontado pra lá. É um desvio que a exposição é que o C4 não tá apontado nesse momento. Enquanto o Contro tá procurando o cara na ligação. E vai encontrar o Equino na caverna. O Equino sozinho já se garante. Pra garantir o quarto ponto. É, Bida. O Max Violete tá conseguindo fazer um domínio muito bom no meio ali. Conseguindo tirar a vantagem. Ficou 3x3 ali. O F11 conseguiu novamente trazer a vantagem pro time dele. E aí conseguiram finalizar o round aqui no bom site da B1, Bida. Também achei que o Contro deveria, Bida. Ter ficado na B1 até o final. Até a bomba até ser quase apontada, né, Bida. Por quê? Com 15 segundos de round ele resolveu pra B2, que não foi uma boa opção. Foi nada bom. Então ele tinha que ter ficado até o final ali. E o pessoal do chat tá falando que eu deveria chamar o RU de RÔ. Não é RÔ. É que normalmente no inglês, né, quando você coloca dois O juntos, fica RÔ. Som de U. Fica RÔ. Tem até aquele jogador, o RU RU. Mas então é só RÔ mesmo. Aqui o Maxi Leif. Vou tentar lembrar. Pra chamar o da forma correta. Contro e Juninho estão marcando aqui pelo bom site B. Equino marca passagem lá de trás. RU RÔ. Troca. Tenta finalizar o Contro do Pulo. Vai tentando aqui o Contro ainda. Tentando finalizar. Agora com o Hitbox funcionando, cara, não é muito interessante que ele fique enfrentando. Olha só, agora acertou o Leal na passagem. Com a Super 2000. Tirou a cabeça dele fora. Olha o Norte. Mas entregou a posição, Norte. Não. E aí enquanto isso vai chegando o Rô. Vai limpando o bombe. Já levou dois rounds. E aí o Equino enfrenta o AMD lá pelo meio. Consegue segurar o dedão na cabeça dele. E é 6x5. É, me dá um belo round do Rô agora. Conseguindo as três eliminações ali na B2. Só acho que o Maxi Leif demorou muito pra entrar no tapete da B2, né, B2. Ficou enrolando muito ali. E aí o Contro conseguiu uma eliminação ali. E agora as duas equipes armadas. A equipe do Beast Mode vem com dois AWP. Vamos ver o que eles vão fazer. Olha só, hein. Duas AWP's eles estão fazendo uma aposta muito grande pra esse round, né, cara. Já perderam cinco pontos. O jogo tava 4x0 pra ele e já tá 6x5. Então eles estão apostando pra comprar duas AWP's. Mas se der errado ele vai ter que ir pro Eko de novo. Enquanto o Contro pega lá na B o Real Destroyer. Tu sai na frente da equipe do Beast Mode por conta da AWP dando resultado. E tem a outra AWP que não mostrou seus caras. A AMD tá com ela ali dentro da janela. Essa motora veio lá do R. A cara do R jogou essa motora ali. O Rô ficou preocupado de onde que ela tinha vindo. Contro marcando lá por cima. Não tem ninguém por aqui. F11 já domina a ligação. Juninho marca a caverna. Ele contra o Rô pulou, hein. Pulou e viu a AMD. A AMD procura um varado. O Rô não é bobo. Vai tirando aqui o cavalinho da chuva. Mas a AMD vai voltar pra enfrentar ele, hein. Tá querendo enfrentar. Tá querendo buscar aqui mais uma vantagem pra sua equipe do Beast Mode. Enquanto o Faísca toma bastante dano. O F11 lá na ligação deixa ele com 12 de vida. Mas por enquanto... Tiro certo, agora sim. O Rô consegue pegar o Norte. Procurou tanto os caras da B que encontraram agora... Um freio... Os da B não. Os caras do Beast Mode procuraram tanto que agora... Perderam a vantagem. Mas recuperaram muito bem. Agora a AMD levando aqui no... O RM1 vai fazer uma smoke. Vai tentar acelerar o passo do Bom site A. Mas o tempo dele já tá muito... Nossa! Entrou destruindo ali o Faísca. É uma Faísca que tava com pouca vida. Não foi a GS. Achei que tinha sido. Enquanto o Rô sozinho já viu o ponto da arma do AMD. Vai levar o primeiro. Mas já não tem tempo pra mais nada. Os dois jogadores já estão marcando por ele. O Rô foi lá e pegou a dar o P. E vai encontrar o Juninho. Acaba o tempo. O Juninho teve paciência de esperar o tempo passar. Mas o Rô vai se esconder. O Juninho não comeu pra cima dele, cara. Exatamente. Não deu muito certo agora o domínio. Agora o equipe do Maxi Olesi. Eles jogaram muito separado, na minha opinião. Depois dele no final de round. Escaram esperando o avanço dos CTs. Que estavam acontecendo nos rounds anteriores. E não teve esse avanço. E acabaram se perdendo no tempo. O tempo interessante agora foi... O time play do Equino e do Rô. Ali no Moscow Five. Jogando a Motovrigu. Conseguindo a eliminação do CT. Então agora vamos ver... Quem ganhar agora esse round, Bida? Bota a equipe adversária no EF. Vamos ver. Esse round é muito importante. Essa vez tem uma... Cara, essa smoke foi jogada aqui no meio, cara. Acho que foi... Era pra ser aquela smoke pra passagem da carroça, né? Como fez o Rimeon agora. Então vacilaram os jogadores do Maxi Olesi. Já foi castigado por isso o Leal. O Equino também é finalizado. E a equipe CT vai em busca do seu oitavo ponto. Bishmode com mais uma pescada do AMD agora. O TF11 tentava procurar algum jogador. Enquanto já caiu, o Rô ainda leva o Faísker. Mas já é finalizado. E em seguida é 8x5. Garante a primeira metade do Bishmode. Garante um pontinho importante. Exatamente, Bidão. Parece que a equipe do Bishmode se encontrou no jogo agora. Porque a equipe do Maxi Olesi está jogando muito separado, Bidão. Está morrendo um por um. Então parece que estão abalados. Não estou mais conseguindo jogar o que eles estavam jogando nos rounds anteriores. Vamos ver agora. Nesse época aí que eles vão apontar, né? Começou com o Equino já se matando. Não esperou o Smoke estourar. O R1 vai tentar ter de volta. E que pedrada na cara do AMD. Vai procurar outro jogador por aqui por trás. Enquanto o Cileau destrói, acelera o passo na B. Vai procurando o Contro. Está escondido por ele por trás. Está de WP o jogador. Ele teve que sair correndo. Agora pediu o auxílio do seu time. Que não chegou. Está longe ainda o time. Eles foram... Nossa. Entrou derrubando o primeiro jogador. Vai enfrentar o Leal também por ali por trás. Consegue se segurar. O time dele foi muito safado, né? Ficou preocupado com o cara do meio. Enquanto o cara precisa ser entropelado na B. Exato. E aí? Agora conseguiu resolver o Beach Mode. 9x5. Já garante um bom resultado de CT aqui na Mirage, né? Exatamente, Bid. É uma... 9x6 é um resultado... Claro, né? Se a equipe até conseguir... Esse último ponto aí pra eles vai ser muito importante também. Porque é bom. Mas os CTs até estão conseguindo um resultado bom, né, Bid. Vamos ver agora. Agora a equipe conseguir esse ponto, Bid. É tanto vantagem pro CT quanto vantagem pro TR, né? E conseguir esse ponto aí é muito importante. Olha só. Agora a flash. Deu a cara F11. Conseguiu. Já buscou o Norte. Tá dando tão certo essa pescada no meio do WP do MD. Eles tentaram fazer alguma coisa diferente. E já deu... O oposto de certo, né? Errado. Paísca. Olha o CT, marcando passagem. Tapete da B. Consegue levar o Leal do Story lá por trás, deixando tudo igual. E as WPs realmente fizeram sucesso, né, G5. Eles conseguiram comprar aquelas duas WP, aquele round. De lá pra cá foram vencendo todos os pontos. Exatamente, terceiro round concediu já, né? E vão encaixando as pescadas. E vão encaixando as pescadas. O M1 pegou uma WP pra enfrentar o AMD agora, mas o AMD que tava aqui bem posicionado. Vai conseguir buscar agora Kino também. Kino chega na entrada da caverna. Olha o AMD tá fazendo, rapaz. Tava querendo nem saber. E leva o terceiro dele do round. Agora é só o Rho. E ele é finalizado pelo Juninho. 10x5, Beast Mode conseguiu uma recuperação excepcional pra esse mapa da Mirage. Exatamente. E conseguiu isso, vida, apostando nas duas WPs de CT, né? E deu muito certo. E com eles conseguindo fazer essas pescadas de começo de round, vida, a equipe do Maxi Olay se destabilizou totalmente. Eles não conseguiram mais trabalhar após isso. Exato, cara. E vou falar aqui rapidão sobre a passagem do Beast Mode, né, que tá aqui vencendo esse jogo. Eles nas oitavas de final enfrentaram o Evil Eyes na Mirage, 16x2 pra equipe do Beast Mode. Nas quartas de final enfrentaram o DPG também na Mirage e venceram por 16x6. Na semifinal enfrentaram o Brickham Gaming, né, aqui pra gente ir na Mirage também, 16x8. Perderam 16x13 na Cash e venceram 16x9 na Dust2. Né, então passaram, nos três confrontos que eles tiveram nos playoffs desse campeonato, eles jogaram... Nossa, morto o cara ali do avanço da caverna. Só jogaram Mirage, né? Jogaram Mirage três vezes em três confrontos. Só não jogaram mais porque tinha que ser mapas diferentes na MD3, né? Exatamente. É, agora no quarto jogo dos playoffs eles já estão na Mirage de novo e vão confirmando aqui o seu mapa de escolha. Quando o Contro vai avançando aqui entre os Bob, conseguiu levar no meio da Smoke o roubo. O Faísca também derruba o Leo Destroyer, eu tava achando que ia ficar 5x5 after punch, mas aí começou a rolar a trocação pra todos os lados. Agora o Faísca foi finalizado. E aí o Norte tá de costa... Nossa, que isso aí, M1? Tá acabando com a raça do Beast Mode, vai conseguindo fazer esse round? Que virada de round porque ele tem o Max Violation. E o Norte não tá nem perto de plantar, de estar na posição de que essa C4 tá plantada. Ele vai encontrar o Enquim de lado, vai enfrentar o M1, tá sem defuse, tá sem defuse! Quase que ele consegue defusar ainda há tempo. Não cheguei a botar na tela dele, mas foi muito perto. É 11x5, bicho monte. Exatamente, Bid. Agora o equipe do Max Violation tinha tudo pra dar certo. Round pra eles, flechando ali, fazendo avançado na caverna, né, Bid? Só que o Contro conseguiu matar ainda o F11 cego, né, Bid? Assim, conseguindo garantir ali, segurando o avanço de certeza ali, Bid. Depois fizeram uma entrada B1 ali com sucesso. E olha, Bid, eu acho que essas armas, a equipe do Best Mode, não foi uma escolha muito boa, né, porque... Nossa! Ainda mais pela opção que eles tiveram de dominar o meio, cara. Dominar o meio, com essas armas que não são tão boas à distância. As pistolinhas têm vantagem. Inclusive, eu costumo falar sobre isso, sobre a mudança de metagame do CSGO. Daqui a pouco a gente fala que o Best Mode AMD tentou entrar no meio da Smokin' com uma flecha. A flecha foi interessante, mas... O Roto tava numa posição onde não ficou cego por ela. Olha, e já tá o Juninho, ele deu a volta aqui nos jogadores, enquanto o RM1 também deu a volta. Vai enfrentar o Faís, foi isso que deu uma olhadinha pra trás, não viu ninguém. Vai poder pegar ele na... Ele não tá na ligação, não conseguiu a finalização. Enquanto o Equino marotou o Juninho. Finaliza mais um terrorista, então 5 contra 3 agora. Eles ainda não plantaram a C4. Tem um cara no tapete, tem um cara na caverna. Tem cara na ligação, tem cara na janela. Tá cercado o Best Mode. Esse único caminho livre pra eles é a base CT. Mas eles não conseguem chegar até lá sem passar na mira de alguém de algum dos CTs. Então vão precisar de alguma pescara antes de plantar essa C4. Se tentar plantar direto, vai se dar mal. 30 segundos ainda de round. Clicou. Não vai dar o fake de clique. E aí a C4 tá dropada dentro do bomb. O Norte saiu da ligação, muito bem pegando o frag. Mais o round. Muito bem jogado pelo Maxi Oleisha, né? Vacila do Best Mode pela opção que eles compraram na G5. Falou desde o início do round. Mas também foi bem jogado pelo Maxi Oleisha. Exatamente, Bida. E eu acho que ali eles podem sim fazer essa opção, Bida. Só que com dois, no máximo dois jogadores, né? Comprando essas armas aí pra conseguir um lucro a mais, né, Bida? Na economia deles. Pelo menos três jogadores de Galil ou a Cali se conseguissem, né? Aí o round fica mais consistente pra equipe, né, Bida? Mas assim, apesar... Mas o jeito que foi, apesar de ter ganhado o pistol, parece que ficou igual pra igual, né, Bida? Da parte das armas. Com certeza, cara. Com certeza. Acho que até ficou mais forte, né, pra equipe do Maxi Oleisha. Exatamente. Então, quando começou a mudar o metagame, né? No início do CSGO, no início do CSGO era igual ao CS.6. O pessoal fazia as coisas iguais ao CS.6. Depois, né, começaram a pensar que dava aquele bônus por cada frag que você conseguia no CSGO, né? Então, você matava alguém de submetralhadora, você ganhava 600 dólares. De shotgun, ganhava 900. Então, as equipes começaram a utilizar, né, venciam a pista no segundo round, tava todo mundo de submetralhadora, tava todo mundo, né, ou o shotgun, o submetralhadora, pra ganhar dinheiro. Enquanto o oponente ficava sem colete, ficava sem nada, ficava no eco. Aí o cara fazia dois ecos, e era a chance que as submetralhadoras e os shotguns tinham pra encontrar frags e ganhar bastante dinheiro, né? E aí depois foi mudando o metagame, de forma com que os coletes eram começaram a comprar, então a pessoa forçava no segundo, ou melhor, começaram forçando no terceiro round. Opa, olha só o avanço aqui, depois a gente fala sobre isso aqui, tá acabando o round, já consegui buscar dois frags e o F11, e o North, só o scout aqui, nossa, atropelado pelo F11. Então, é... Pensando aqui, o cara jogando de CT. Jogando de CT, o cara comprar no terceiro round é um round muito cedo, né? Normalmente o cara compra no round 4, caso ele perca o pista, né? E o pessoal começou a forçar no round 3. Isso. E depois, no futuro, começaram a forçar no round 2, que é até hoje o mais utilizado, né? Colete, em todos os jogadores ali no time, se não plantaram C4, se... Enfim. A equipe do Best Mood tentou forçar no round passado, agora pra tentar pegar o round de novo, né? Tentar trocar os rounds e acabou andando certo. A equipe do Max Olete fez um round excelente, morrendo ninguém, né? E agora... Não morrendo ninguém, né? E agora, fazendo a mesma coisa, por exemplo. Fizeram aqui uma... uma passarela de fogo, né? Parece aquelas coisas de... O cara tem que ficar caminhando sobre o fogo, sabe? Sem se queimar? Pois é, não conseguiu fazer isso, Bich Mood. Deu muito errado. Deu muito errado. E outro excelente round, agora pra equipe do Max, não perdendo nenhuma arma e conseguindo fazer dinheiro agora e vida com as armas. Mas é aquela submetralha 2, né? Que a gente veio conversando até agora. MP7. Agora um veio armado e 13 WPs e vida pra equipe do Max Olete. Olha isso. 13 WPs? Se duas WPs deu certo pro CT do Bich Mood, tem um 3. Tem que dar mais do que certo no Max Olete. É igual no matchmaker, quanto mais P90 é melhor. Exato. Não tô dando certo já. Olha, o F11 fez uma smoke que quem sabe encontre uma brechinha pra escapar por dentro dela. Não, só saiu fora. Se ele quisesse só fugir, era mais fácil jogar uma smoke no chão ali que garantia que não caia do lado de fora da janela. Ele podia ter perdido essa smoke lá pra baixo e aí teria problema pra fugir. vai avançando aqui o Bich Mood, passagem pro L, no meio dos smokes, mesmo que quiseram nem saber. Vai rolar um pezinho pro Faisca tentar pescar, mas esse jogador tá bem posicionado. O Rô tá aqui por cima onde o pezinho do Faisca não vai avistá-lo. E o RM1 tá escondido dentro do bomb. Vai cair o Faisca na mira do Rô, já levou o primeiro jogador. Então se deu muito bem. O Rô com um bom posicionamento quanto o Juninho vai avançando. O Rô já mostrou que saiu dali de cima. O R1 continua com a posição ainda marotada e vai chegando os jogadores terroristas. Tem um sozinho pela caverna sem manutenção, mas o RM1 tá escondido no bomb ainda. Por mais que o Rô possa até cair, já tá bem posicionado aqui o R1 pra acabar o último jogador. Opa! Foi lá pra cima, cara. Olhou pra cima e tomou. E aí, contra o... Enfrenta o segundo. Segundo flag pra ele. Fica agora ele contra três. Passou pra dentro do bomb. Vai querer plantar. Vai garantir um plant pra sua equipe que é muito importante nesse momento e pode até... Vai fazer um pouco mais de estrago, não. Não conseguiu fazer um estrago maior. Mas parece que a equipe de CT vai perder um andar do P. Perdeu. Perdeu um andar do P. Mas velho round do Rô, conseguindo pegar dois kills já de... Quando estavam fazendo... Efetuando uma entrada pelo L ali. Ele jogou muito bem, né? Pegando um kill, trocando de posição e assim segurando até o último segundo ali. Mas ele conseguiu segurar, né, Bida? Pra esperar o back dos amigos dele. De certeza. E assim garantido o round. Dois ao do P. Bida, tem que dar certo, né? A equipe do Best Mode vem forçada agora com o Julinho e o TEC9. De novo, eu acho que eles estão pecando e fazendo uma entrada bem direta, ó. Eles estão demorando pra fazer essa entrada, né? Na minha opinião, se for fazer uma entrada direta, tem que fazer logo o início de round. Onde está o F11, ó? Eles sabem que não é meio. Eles estavam esperando esses smokes do Vax de hoje que eu acabar. Mas vai ter que entrar de qualquer jeito agora. O Jardim está vindo nas costas e o Leo Destroyer procura o meio da smoke. Não tem sucesso nessa pescada. Enquanto o Equino agora sim levou o norte. O Faís também pescado pelo Leo Destroyer. O Equino já busca o Juninho e vai caindo a casa do Teorista. De novo, o Trance 4, de novo, garantindo uma boa grana. Mas está bem complicado para eles nesse momento. O Beast Mode com o AMD aqui dentro da caverna. Vai chegar nas costas do F1. Será que vai ter maldade? O coração vai. Vai ter maldade aqui o F11. E o round é do Max Violation. Não é 11 a 10. Já trouxe de volta a partida completamente o Max Violation. Exatamente. Por exemplo, o F11 avançou meio e eles viram ou ia ser B2 ou ia ser B1. Então quando eles viram as granadas para B1 eles já tinham a certeza que ia ser lá. Então automaticamente já ficaram com três peixes na B1 e o F11 acabou vindo costinhas. E aí não tem o que fazer. Ainda a sorte do Beast Mode conseguiu fazer o plant para garantir um pouco de dinheiro para esse round. Pode vir armado também agora se quiser. Só que é muito importante receber todos os times você fazer o domínio meio ou pelo menos soltar algo mesmo com o Pilar com certeza não avançarem muito tranquilo. Porque o F11 avançou sozinho meio por muito tranquilo. Então isso não pode acontecer. E o cara que morreu na faca foi o cara que caiu na G5. Eu acho que ele podia ter até caído já quando encontraram de costas então não pôde nem se proteger. Coitado. Acabou tomando uma lambida na nuca. Não estava nem aí para para se defender. Mas enfim. O G5 o pessoal está pedindo para te corrigir. Você está falando do best mode mas é beast. Eu vi ali. Sim. Conseguiu ver? Fala aí então para nós. Beast mode. Aê. Beast mode. Aê. E o jogador do best mode acabou caindo com um erro de autenticação vac. Esse errozinho chato demais estraga vidas. O cara está jogando um matchmaking na boa dá erro de autenticação vac. Tem que ir lá verificar a integridade dos arquivos e aí na hora de voltar na hora de voltar já não dá nem mais enfrentar na partida já tomou um ban temporário. Então vamos esperar que ele consiga resolver isso o mais cedo possível e aproveito para falar também sobre a trajetória do Max Violet. Eu falei a trajetória do beast mode jogaram miragem para caramba. O Max Violet eles começaram contra a MK3 nas oitavas de final jogaram na trem e venceram por 16x6 na trem. Aí nas quartas de final eles enfrentaram o Team Surprise e venceram por 16x14 aqui na miragem então foi um jogo apertadíssimo ali para a equipe do Max Violet depois disso já chegaram na etapa semifinal e na semifinal eles enfrentaram o Chades.com venceram por 16x2 no Inferno e 16x10 no Dust2 por enquanto o time que deu mais trabalho parece que foi o Team Surprise nesse campeonato até o momento. Só falou que o Max Violet virou Evil Eyes Evil Eyes foi o time que eles venceram eles venceram desses caras aí na miragem 16x2 nas oitavas pode ser que na verdade não o que venceram nas oitavas foi o beast mode pode ser que o Max Violet tenha virado Evil Eyes mas por enquanto eles estão registrados com o Max Violet a gente continua chamando eles de Max Violet durante essa temporada de outubro. Dando uma olhada na economia do Max está muito forte né Vida podem perder mais uns 2 3 rounds que ainda vão ter não ter arma conseguiu um round perfeito aqui no round número 18 round perfeito no 19 round perfeito no 21 realmente não perdendo muitas armas vai ficando muito bom realmente o financeiro da equipe do Max Violet galera nós estamos aqui na liga principal a meia noite a gente vai começar uma cobertura de um campeonato que a gente não tinha é a primeira vez que a gente está cobrindo esse campeonato que é o Fregadélfia Fregadélfia é um campeonato norte-americano vai ser dividido em fase online e presencial a fase online é agora em novembro início de dezembro se não me engano e a fase presencial vai ser só em janeiro e participando deste campeonato está a equipe da Games Academy então hoje eles tem um jogo para disputar e a gente vai assistir mas não vai ser nesse canal da Zubo vai ser na Zubo também mas não vai ser nesse canal vai ser no canal próprio dos caras a gente tem que trocar de um lugar mas vai ser vai ser legal a gente vai torcer bastante pela Games Academy no mesmo tempo vai ter o jogo da LG vocês vão poder assistir os dois ao mesmo tempo ou escolher um mas aí quem vai transmitir para vocês é o Thiago STP que já fez algumas coberturas para a gente da GA e também quem vai cobrir é o é o BCZ BCZ nos comentários então vai ser bem legal aqui para vocês isso a partir da meia noite só mas enquanto isso nós estamos acompanhando aqui o primeiro mapa dessa grande final da liga principal da GA ainda preciso transmitir a liga amadora vamos fazer essa transmissão quem sabe amanhã a gente transmite a final da liga amadora enquanto a gente vai esperando aqui o final da Mirage lembrando que o segundo mapa é inferno para esse confronto E5 se você fosse dar uma palpite aqui quem ganhou quem ganhou esse jogo na Mirage cara eu acho que até pela economia e da forma que está jogando eu acho que o Max Violet consegue levar esse mapa esse tom mais constante apesar de que o Beast Mode de CT jogou muito bem no final quando encaixou as AWPs jogaram muito bem de repente se fizerem algo inovado de novo de TR com algumas AWPs quem sabe dá certo também mas a minha aposta é para o Max Leip eu acho que uns 16x13 eu também concordo pela forma com que está sendo o round CT e pela forma que o Beast Mode também perdeu essa vantagem porque eles perderam aquele round onde eles estavam no antieco enfrentando os caras de colete apenas e eles compraram errado eu acho que isso deve estar afetando um pouco o emocional deles esse pause vai ser bom para eles resolverem um pouquinho isso e preparar uma entrada já que vão ter dinheiro para comprar nesse ponto mais uma vez exato e Bida antes quando você estava falando de stream e tudo mais e o Hades tem alguma novidade dele? se ele vai transmitir algum jogo aqui na Games Academy ou ainda não? cara ele e o Skitch devem se juntar a gente para transmitir algum jogo de vez em quando eu ainda não tenho Skitch 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 que estava lá também no Geland Cup ele é narrador de Dota narrador de outros outros jogos tantos League of Legends e mais sei lá quantas coisas então esses dois da Nomad TV vão se juntar a gente algumas transmissões de CSGO mesmo e de Dota 2 mais para frente mas ainda não tenho nenhuma confirmação o Dota 2 essa semana tem Major rolando então é o primeiro Major do Dota 2 vai ser agora esse final de semana se não me engano então para eles ter bem corrido esse mês de novembro certo entendido então eu acho que esse pause vai afetar um pouco para a equipe do Max que estava vindo de round após round perfeito conseguindo as vitórias de repente vai ajudar bastante para a equipe do Best Mode vamos voltar depois desse pause conversando bastante vamos ver a gente espera deixa eu dar um tabzinho aqui na pontuação quem que matou mais até agora o Equino matou 17 mas teve o Rô que matou 18 ali 18 barra 14 17 barra 11 no Equino 16 barra 13 no F11 10 barra 15 no Leal 9 barra 14 no RM1 do outro lado control 16 barra 14 13 barra 13 no Juninho 11 barra 14 no Faísca e 8 barra 13 no Norte e jogadores não dá para ver do AMD que ele acabou caindo nós estamos esperando aqui a volta do AMD para a gente resumir a partida lembrando que esse aqui é o da Liga principal e se você tem interesse de participar de campeonatos quer entrar no cenário competitivo de CSGO o melhor lugar que você pode fazer isso é na Games Academy então acesse já nosso site o aulas.gamesacademy.com.br ou o clube.gamesacademy.com.br participe do nosso clube os dois sites que eu acabei de falar eles dão acesso a mesma coisa mas com informações diferentes com explicações diferentes o aulas é o nosso novo portal onde todas as aulas estão sendo armazenadas você vai poder acompanhar por vídeos lá todas as temporadas anteriores e a temporada atual também vai saindo vídeo todo dia de semana e tal o Fale voltou agora dos campeonatos que ele tinha ele estava viajando pra caramba e agora ele voltou pra casa já fez um monte de conteúdo bacana fez aula de HWP do Guardian fez aula de B do Priest fez aula de não sei o que umas 4 aulas que ele fez hoje né de 5 isso tem 4 aulas tem a aula do Ren já também e do Fale e lembrando que agora até final de semana está tendo aula ali a tarde e também a noite ali com o Pink com o Pink Freude do CS também pra galera que não pode participar durante a semana a gente está atento também a alguns encontros no final de semana e mix o aclamado mix que a galera só entra a tarde pra jogar a gente tem mix ali pela parte da tarde às 16 horas e a parte da noite ali nos 23 horas se eu não me engano se eu não me engano tem as 9 e as 23 esses mix que além de serem recreativos eles também são valendo premiação os melhores colocados ali em alguns critérios vão ganhando mouse mousepad está bem bacana aqui as premiações e ainda é interessante também que os jogadores conseguem treinar além de jogar a tarde inteira participar se você conseguir ganhar prêmios você vai estar lá e aprendendo o que está aprendendo na temporada estando em prática aquilo e às vezes nós instrutores depois das aulas a gente fica de spec e fica ajudando os times times prontos que alguns times jogam os mix a gente fica de spec telando e ajudando e consertando os erros é isso é importantíssimo isso é muito bom é algo bem pessoal mesmo mas assim já digo faz tempo que eu não participo dessas atividades já vou saber qual é o erro principal da galera deve ser o mesmo de sempre comunicação comunicação não tem é uma parada mais é a parada mais importante cara do CS o pessoal não acredita o pessoal acha que é mira movimentação cara para um time para você jogar para você jogar você tem que saber comunicar as palavras comunicar as palavras comunicar direito com seus companheiros eles tem que entender o que você está falando o que o cara está fazendo você tem que trocar a ideia do meio do round mas sem atrapalhar também nesse tempo cara é muito importante exato e o interessante disso é que eu estava tendo um time aí há uns dois dias atrás mentira semana passada e esse time estava errando e pecando nas comunicações isso começou desde o pisto logo que eu vi isso botei um pause conversei com os caras e falei olha você avançou sozinho ali encontrou um player e acabou morrendo e aí isso você acabou entregando o round porque assim tinha um amigo do lado dele e ele acabou não chamando esse cara então pensa se vai os dois ali se morre um pelo menos o outro já tirava já eliminava o kill já tirava vantagem e após isso os próximos rounds armados eles começaram a comunicar tudo certinho e claro teve alguns erros ainda mas não a quantidade de erros estavam tendo e nisso conseguiram ganhar o mapa daquele mix só que assim melhorando demais o jogo você consegue fazer um jogo totalmente diferente quando você comunica direito a gente espera a volta do MD que é importantíssimo vai ter novidade na loja da GA vou aproveitar para falar isso agora nesse intervalo ainda não está disponível eu acredito eles vão colocar na loja da GA uma novidadezinha para o pessoal que estiver precisando a gente falar sobre isso assim que estiver disponível para o pessoal poder comprar a sua não vou falar o que é vou deixar vocês curiosos para saber qual que é a novidade da loja da GA só dou uma dica que é da Razer só falar sobre isso então é da Razer novidade da Razer na nossa loja e para você quiser comprar algum produto da nossa loja da loja da GA você pode utilizar o cupom de desconto do GA e pegar um descontinho para para a sua compra caso você queira comprar caso você faça parte do clube na verdade se você faz parte do clube da GA você pode comprar com desconto até maior então é isso aí bom esperando que eu volte do AMD ainda não é mas é isso aí G5 mais uma coisa para falar como é que você está G5 está procurando o time ainda ou não não vida por enquanto não vamos ficar aí comentarista tá bom olha mais os jogadores saíram da equipe do best Juninho parece que o Juninho vai ter que sair vamos entrar lá o que você acha vambora da live eu acho que vai dar live o AMD voltou e a gente vai poder começar esse jogo aqui agora ainda pausado aqui o jogo tá pausado um pouquinho mais daqui a pouco a gente já despausa guys Beast Mode contra Max Violation final da liga principal primeiro mapa de três se você estiver no youtube se você não pulou essa parte que a gente está parado você pode pular tá ligado se você não pulou você é parceiro está aqui assistindo do início ao fim um salve para o senhor especial e também um salve para o pessoal que está agora acompanhando ao vivo com a gente também aqui na Zubo .tv .gamesacademy muito obrigado pela sua presença no nosso canal lembrando que nesta sexta-feira vai ser sorteada a tabela da próxima liga da liga de novembro então a partir de semana que vem já teremos transmissão da liga principal da liga profissional e talvez da liga amadora também acho que a gente vai fazer já tentando colocar um horário fixo para ser transmitido toda semana o pessoal saber que está rolando o jogo acho que toda terça e toda quinta se não me engano a gente vai querer fazer esses jogos acontecer me deu certo que o time da EMA é o atual melhor time do Brasil cara com a série do G5 eles me deram 100% zoeira cara eu acho que não eu acho que é longe disso eu acho que eles vêm sendo o G3X aquela vez conseguiram tirar a invencibilidade dos caras mas ainda tem que muito se provar para ser melhor time do Brasil atualmente o melhor time no Brasil é o G3X então aí acho que a gente vai voltar ao jogo finalmente cara pediu para despausar aí sim finalmente voltamos aqui para o Beast Mode Max Violation agora com a saída do Juninho e a entrada do Demo né a gente mencionou que o Juninho acabou abandonando nesse pause ele não pôde ficar até o final e o Demo entrou para completar no Beast Mode então se já estava um pouco complicado com a pistola do Beast Mode perdendo 5 rounds de sequência o Max Violation vai ter vantagem de enfrentar os caras com complete cara será que o Demo vai trazer vai fazer alguma diferença para a equipe do Beast Mode como assim vai fazer alguma diferença vai jogar um pouco melhor com o Juninho vai trazer mais um mapa para a equipe do Beast Mode se ele for apenas um complete qualquer que não conhece muito do time acho que vai ser pior mas se for o cara que conhece bastante do time e se tem uma intimidade com os jogadores e jogar bem pode fazer a diferença louco do F11 agora na janela vai querer fugir dali jogadores estão atirando em cima deles faz um HE o F11 ficou fazer HE e acabou levando bastante dano do jogo terrorista por baixo mas acaba caindo o F11 na HE do adversário 4 contra 4 desse início de round o MD na caverna de AK-47 não consegue pescar enquanto o Demo pegou um pezinho e não será nesse round que ele vai auxiliar seu time a garantir algum ponto é 11 a 10 e aí tem o MD vindo pelo tapete sozinho tem dois e dois entrando para a ligação a equipe do do Maxiolation está preocupada com essas passagens todas ele é o Destroyer está marcando olha só encontrou um tiro o Roro está ligado o Roro tem de acordar e conseguiu se virar e levar o Faísca enquanto o Equino garante o HS no MD e o outro jogo já se morto por um HE 11 a 11 tudo igual aqui no confronto de Beast Mode de Maxiolation exatamente e o que a gente está vendo agora é que as duas equipes de Itaí quando perdem a vantagem quando ficam na desvantagem de Itaí eles não estão sabendo como lidar com isso eles não estão sabendo o que fazer está dando a cara um por um e tentando ganhar round sozinho e a consequência disso que a equipe estava de CT o que está de CT agora está conseguindo terminar os rounds com facilidade olha só avançando no tapete aqui a HE foi muito boa por enquanto jogadores de Beast Mode vão preparar uma entrada para esse site B eles tem bastante tempo 1 minuto e 20 round ainda marca aqui no meio o F11 tem o Equino marca na caverna que eu estou avançando aqui no meio do F11 tem o jogador esperando por ele o Contro está aqui na frente vai encontrar o jogador agora no F11 será que vai ter não viu não viu não abriu o suficiente para ver ele pode ser malotado ainda pelo jogador do meio enquanto os jogadores tem o olho que iria acelerar o passo boa o Molotov da Hemiola o jogador vai passando é a C4 que vai vir na frente nas costas do Faís que já caiu o C4 agora complicou toda a vida do Beast Mode cai também o demo o MD ele vai tentar passar mas tem Molotov em todos os cantos e as DLPs apareceram no finalzinho do round de 12x11 virada do Max Violation já conseguem alcançar agora o sétimo ponto 7x1 segunda metade exato e round perfeito do Max Violation acho que o jogador que poderia ter feito a diferença nesse round era o contra se ele conseguisse ter visto ali o F11 tivesse se enfrentado aí sim eu acho que ele conseguiria esse round teria um caminho diferente porque novamente o F11 fez um avanço meio verificou que não tinha ninguém meio deu um clear entre aspas e conseguiu forçar mais a B12 e garantir um excelente round olha o F11 lá dando o clear no meio dessa vez um contra de H3 que acerta a pedrada na testa dele RHEu o Equino a Molotov foi boa faz isso que vai ter que sair da posição dele mas tomou um dano negligenciável por ali flash afetado do tapete o Eulistro já entendeu isso ou não se bocou a caverna tá cravado ali pela frente quando o pessoal chegar por cima aquilo trocou de posição vou perdendo a oportunidade de levar o jogo na entrada a entrada agora vai ser bom 7A tá definido aqui o CT está espalhado pode sair o segundo ponto do bicho de jogante terrorista vamos ver então o problema é que eles que estão só com pistolinhas eu me liguei que é um áudio econômico para eles quando os artigos pegou aquela da WP o control o Leal vai ter que se virar sozinho boa bang então velada para atrapalhar um pouquinho passar os jogadores terroristas os terroristas não estão com muita objetividade nesse momento agora vão chegando para cima do bomba o Demo vai plantar C4 olha onde está o Faís se ele esperar agora pacientemente ele pode levar o Rho o Rho que levou o AMD não teve paciência que o AMD para esperar o outro lado do Senhor levou o Demo enquanto vai chegar agora os dois jogadores olha só o Faís tirou a cabeça e turrou mas é finalizado logo o seguinte ganhida pelo RM1 ele é o Destroyer vivo até agora enquanto o control C4 não foi plantar não foi sim foi plantar para ele sim vai para ele da cara e garantiu o jogador consegue levar de trás mas o Rho está defusando C4 não parou para jogar o control o control apesar de ter perdido o round foi um excelente round econômico para a equipe terrorista mas agora o control poderia ter ganho esse round deveria ter abrido mais ele ter aberto mais ali a mira e ter feito a eliminação invés de ter jogado o Samulotov o Samulotov dele foi com um pouco de atraso teria que ter sido antes os jogadores ter defusado a C4 ai boa ali nação do Equino pegando o AMD na caverna estreifa ali olha a pescada do F11 aqui pelo meio o Samulotov vai voar para cima dos jogadores do Bishmode vai sair ali de trás e pesca o F11 na fuga muito bem mas aí voltou foi só elogiar ele voltou igual um pato e foi pescado pelo Equino a WP fazendo a diferença exato exato G5 você pode confirmar para mim se a premiação da temporada de novembro é a mesma de outubro eu acho que é a temporada de novembro se não me engano a premiação para a liga principal é o primeiro colocado vai ganhar R$1500 em produtos Razer o segundo colocado vai ganhar R$1000 em produtos Razer e o terceiro R$750 eu acho que é a mesma a mesma quantia para o pessoal da liga de outubro então essas duas equipes já garantiram vai lá obrigado então essas duas equipes já garantiram R$1000 em produtos da Razer além da vaga na primeira divisão na liga profissional da Liga Zakaria enquanto vai entrando aqui no meio não conseguindo muito sucesso aqui do Beast Mode é ponto do Maxi Oleishon que não sabe o que é perder round nove pontos de sequência já para eles vacilo do conto naquele momento podia ter ganho um ponto jogando no Echo ia complicar um pouquinho a vida do Maxi Oleishon e dar dinheiro para o time dele do Beast Mode mas não deu muito certo se tivesse conseguindo aquele kill naquele último kill da vitória daquele round teria sido uma animação também para a equipe do Beast Mode acho que teria sido um excelente round para eles numa hora muito boa e dar uma motivada para o time dele é porque agora está ficando muito tarde perderam aquela oportunidade e está 14x11 a equipe terrorista conseguiu fazer um um varado aqui o conto parecendo o cara da janela deixando o Equino com 14 de vida e vai querer fazer a entrada bonsai-teada dessa vez o Equino está avançado lá no meio ou melhor o Conto está avançado lá no meio para pegar a informação que não tem ninguém nem um CT por ali mas olha só o Leal acabou de desmocar a entrada da caverna e isso complica toda a equipe terrorista que vai ter que entrar no meio do Smoke e vai ter que esperar mais algum tempo tempo esse que poderia rotacionar as costas o jogador CT não veio para a sorte dele dessa vez não veio o Equino marcando a caverna tem jogador marcando ele por cima dele vai ter que ficar ligado as flechas vão chovendo Smokes também tirando total visão do Equino que procura entrar no meio do Smoke não vai ter muito sucesso aqui com os tiros o Paísca já chega aqui agora vai marcar a flechinha leva o Equino no varado da caixa North tenta botar C4 eita não sei se ele deu um passo a base para frente o Smoke já estava acabando o AMD conseguiu manotar o F11 mas esse 4 não foi plantado 20 segundos de round faltando o Beast Mode gastou todas as Smokes já no round e aí vai ficando complicado vai caindo de cada vez o M1 pegou 2 ali de dentro da janela e o Leal sozinho contra 2 ele pode impedir o clutch vai chutar os tiros levou o Faísca 10 segundos faltando mais um control facilou naquele round que ele não impediu o defuser nesse round ele foi muito bem exato eu acho que só a equipe do Beast Mode conseguiu fazer a sua entrada perfeitamente ali só que demoraram muito para fazer o plant o cara tentou fazer o plant depois que a Smokes estava acabando ali quase que acaba entregando esse round foi um ponto numa excelente hora se perdesse ali já teriam perdido no mapa agora ainda tem chance aí olha só o pezinho que estão rolando vai rolar um pezinho aqui por cima o F11 acho que percebeu o que estava acontecendo já tirou a cara da janela enquanto o control vai procurando pescar a pessoa dele rola uma flash flash segue muito o control e o F11 só consegue recuar com ela contra o Equino vai se trifando o cara ali de trás tem um AMD na frente dele tem que ficar ligado com isso mas tem um smoke não entrou muito esperto agora o Equino para não ser pescado pelo Judo do AMD enquanto isso procurava uma flash da smoke já saiu fora e de novo o Beast Mode prepara essas smokes prepara a entrada no site A Molotov daquilo vai atrapalhar um pouquinho a visão dele vai atrapalhar um pouquinho a passagem mas já está definido opa mais um Molotov do Real exatamente mais um Molotov agora o Molotov não caiu certa foi dissipado e o Equino se segura aqui no posicionamento enquanto os jogadores do Beast Mode vão querendo entrar o Equino marcando já levar o primeiro levou o segundo na puxada de mira mas foi derrubado pelo Faísca dá para acreditar nesse round ainda equipe terrorista Faísca entrou no Bob enfrenta o F11 por ele por trás mas agora de novo os smokes acabam acabou caindo um smoke bem torta na entrada da base complica a viratura do Beast Mode 15 a 12 Max Eolation garante o matchpot excelente round do Max Eolation por sendo na B1 já tinha leitura de jogo da equipe do Beast Mode já estava com praticamente 4 jogadores na B1 novamente o que a gente fala quando eles fazem domínio e meio eles realmente fazem domínio e meio eles vão lá mas quando eles não fazem domínio e meio não tacam nenhuma granada eles já sabem o que a outra equipe está fazendo é uma leitura muito fácil do jogo a equipe do Beast Mode está dando para a equipe do Max Eolation lembra quanto você colocou se o Game ia fazer alguma diferença para a equipe do Beast Mode 0-0-6 acho que não positiva nenhuma na verdade ele trocou o desertivo dele para uma Tec 9 vai chegando aqui perto do bom site o F11 está marcando a ligação nossa atira a camisa faísca erra o tiro aqui quickshot erra mais um e aí consegue apropelar mas o Demo foi castigado logo depois saiu do zero mas o time dele é derrubado 16 a 12 finaliza o primeiro mapa então a equipe do Max Violation 1 a 0 para o Max Violation no mapa do Beast Mode exato agora a equipe Max Violation já vai preparada para o seu mapa acho que vai ser difícil o Beast Mode trazer de volta esse jogo mas vamos ver e Bida trazendo lá a confirmação das premiações dessa temporada primeiro lugar vai receber R$ 1.500 em produtos da Razer mais 3 Golden Points segundo lugar vai ser R$ 1.000 em produtos Razer mais 2 Golden Points terceiro lugar vai ser R$ 750 em produtos Razer mais 1 Golden Points já para o quarto lugar vai ser um Golden Points e quinto e sexto quinto ao oitavo lugar vai ser um Golden Points só então tem premiação para as outras equipes mas os Golden Points para todo mundo ali no topo mas o mais importante ali por enquanto as premiações então R$ 750 R$ 3.250 isso R$ 3.250 em produtos Razer e mais esses Golden Points aí que a galera vai poder depois a gente fala para vocês o que funciona é isso aí